Moradores da Vila dos Alpes, região sudoeste de Goiânia, denunciam uma onda de furtos de rodas de carros. Os crimes acontecem principalmente durante a madrugada e são filmados por câmeras de segurança. Além do medo, os moradores reclamam dos prejuízos. Marcelo Vidal foi lá e mostra pra você. Parece até que estamos numa oficina mecânica. O carro sem as duas rodas, olha só, do lado esquerdo, tanto a dianteira quanto a traseira foram retiradas. Mas aqui não tem nada de oficina não. A gente está no meio da rua, aqui na Vila dos Alpes. Esse carro estava estacionado aqui durante a madrugada. E aí o que aconteceu? Bandidos vieram, tiraram as rodas e foram embora. Meteram o pé. Furtaram duas rodas deste carro. O Gleiton é síndico do prédio que fica bem ao lado e estava contando que não é a primeira vez, né, Gleiton? Não, não. Esse fato, nos últimos 30 dias, se eu não me engano, já é o quarto ou quinto. Já aconteceu no dia 20. Também aconteceu há uns 20 dias atrás também com uma Mercedes-Benz que estava estacionada. E lá na Avenida dos Alpes também teve um incidente desse. Então está bastante recorrente esse tipo de crime aqui na região. Inclusive nós estamos mostrando agora fotos de outros carros que também tiveram as rodas furtadas. O proprietário desse carro aqui já conversou com você? O que ele diz? Já, já conversou comigo, já registrou o boletim de ocorrência. Está bastante chateado, né, porque o carro dele, além de estar inutilizado, acabou sofrendo um grande prejuízo aí, né. E sem falar na frustração, né, o poder, assim, a pessoa se sente meio vulnerável, fica se sentindo fragilizada, né, com esse tipo de situação. Tudo aconteceu por volta de duas horas da manhã. Os bandidos chegaram aqui na maior cara de pau. Olha só, tem até um macaco. Mostra aqui, Carlão, ó. Tem um macaco aqui ainda, provavelmente que foi usado pelos criminosos, ó. Até afundou aqui parte do asfalto. Provavelmente usado por eles. E aí na correria, para tentar fugir logo, eles deixaram essa ferramenta para trás. Os moradores ficam com medo, né, porque aconteceu aqui, olha, tem prédios residenciais aqui desse lado, muitos prédios, uma região de muitos apartamentos. Do outro lado também vários prédios e alguma atitude tem que ser tomada, né. Vocês já pediram mais policiamento, pediram atenção aqui por parte da própria polícia militar para tentar identificar e prender, porque possivelmente são os mesmos bandidos. Então, a gente já fez algumas solicitações, né, de patrulhamento com mais frequência, mas pelo que a gente tem percebido, principalmente pelos vídeos que a gente tem conseguido pegar, que até por ali tem uma câmera. O pessoal que está fazendo esse tipo de atitude, eles são especializados nesse tipo de crime. Eu acredito que não seja somente um, seja uma quadrilha. Eles ficam bem atentos às esquinas, a quem passa. A iluminação, ela não é tão ruim, poderia ser melhor, mas o que a gente percebe, que se tratar de um bairro extremamente residencial, na madrugada o movimento é muito pequeno. E aí, o que acontece? Quando passa carro, a gente percebe que eles param, eles se escondem, depois eles voltam. Então, eu acredito que essa equipe, ela já está, essa quadrilha, ela é bastante especializada nesse tipo de crime, nesse tipo de furto. Se tem quem furta rodas, possivelmente para vender, tem quem compra, e quem compra também está praticando um crime, que é o crime de receptação. A gente acredita que seja uma quadrilha que ela tem, digamos assim, bastante expertise nesse tipo de crime. É aquela história, né, gente? Você tem o ladrão aí porque tem o receptador, tem o dono da loja, às vezes tem o dono ali do comércio, tem alguma oficina, alguma coisa, que compra esse material para revender. Só tem o ladrão porque tem o receptador. Sobre essa situação, a Polícia Militar disse que vai intensificar o policiamento que já é feito na região. Em caso de atitude suspeita, os moradores podem entrar em contato aí, direto com a viatura que atende a região. O telefone é esse que aparece na tela, 9 99 39 42 84, ou então ligar no 190. Então a gente pede aí para que os policiais aí do sétimo batalhão, que é responsável pela área, fiquem atentos para essa região onde os bandidos estão aproveitando para furtar as rodas e pneus desses veículos, né? Agora, já pensou? Você sai na porta do seu prédio, sai na porta de casa e já encontra um carro assim, ó. Isso aconteceu, você lembra da Praça Universitária, Taironi? Era direto, né? Os estudantes deixavam os carros ali na Praça Universitária. Quando eles voltavam, os carros estavam tudo ou com o disco de freio no chão, ou então assim, ó, em suporte de madeira. Praça Universitária, durante muito tempo, enquanto não pegaram o ladrão e o receptador, o negócio só acabou. Agora aqui, de novo, já pensou? Você sai lá, você sai lá, na porta, cadê? Entrou no carro, acabou. E aí? Já aconteceu, inclusive, com pessoa conhecida nossa, eles costumam tirar o pneu que está virado ali para o lado da calçada, perto de árvore, alguma coisa ali. Quando a pessoa entra, ou aquele barulho do carro cair, então o negócio é complicado, né?